Joga a mão pro céu! Todo mundo, joga a mão pro céu! Sei! 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 Aí eu peço a boba, meu pulmão! Já diga assim! Dá batejada pro bar, chupa para o motel Na moeda eu sou garrado, na cama eu sou cruel O risco e Red Bull e o bolso de dinheiro Galera fica doida na balada do paquete Mandei lavar meu carro, rende meu caridão Carvalho meu cavalo, faz ele ter a lação Peguei a minha sala, esforado, faz de cor Coloquei os cavalos lá em cima do remoto Já convidou, me convidou, me apolherada Chegou que me chamando, eu vou partir pra lá de rada Dá batejada pro bar, chupa para o motel Na moeda eu sou garrado, na cama eu sou cruel O risco e Red Bull e o bolso de dinheiro Galera fica doida na balada do paquete Dá batejada pro bar, chupa para o motel Na moeda eu sou garrado, na cama eu sou cruel O risco e Red Bull e o bolso de dinheiro Galera fica doida na balada do paquete Puxa meu paquete Sarrei do gado, música nova Nerto, lésbio, eu compara Amiga, sim! Mandei lavar meu carro, rende meu bar, então Carvalho dois cavalo, faz ele ter a lação Peguei a minha sala, esforado, faz de cor Coloquei os cavalos lá em cima do remoto Comprei a bebida e convidei a mulherada Chegou feliz, mano, eu vou partir da batejada Dá batejada pro bar, chupa para o motel Na moeda eu sou garrado, na cama eu sou cruel O risco e Red Bull e o bolso de dinheiro Galera fica doida na balada do paquete Dá batejada pro bar, chupa para o motel Na moeda eu sou garrado, na cama eu sou cruel O risco e Red Bull e o bolso de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Puxa meu vaqueiro Sarre do gado Encerrita Oh, deixa a mão Focha o braço a passear de bebê Beijão em Carrebro, conta mais nós Puxa meu vaqueiro Portal Serrita Portal Serrita O nome dele é eu sou o vaqueiro E aí? Deixa a mão Pra ver o vaqueiro Que vai sofrer Eu acho engraçado E esse vaqueiro é desmantelado Gosta da vida Puxa meu vaqueiro Puxa meu vaqueiro Puxa meu vaqueiro Papai falou que eu era pra vir pra cidade Pra fazer a faculdade e virar advogado Ele não sabe que eu mudei Foi de esquema Parra Hoje é meu mesmo Eu não consigo mais me segurar E na balada eu sou a grande sensação Atejo logo o coração da gata que eu vou pegar E a inveja do pregó já é de fato Porque a mulherada gosta é do E aí? Quem se apaixona pelo vaqueiro Que vai sofrer Eu acho engraçado Porque esse vaqueiro é desmantelado Gosta da vida Do gado Porra Mulher Engajado Quem se apaixona pelo vaqueiro Que vai sofrer Eu acho engraçado Porque esse vaqueiro é desmantelado Gosta da vida Do gado Porra Mulher Engajado Olha a pegada do vaqueiro Isso é o só vaqueiro O vaqueiro brilha todos os rosa O rei do gado Bora ver com o bem Bora meu velho joio Eu fui criado Feito um bicho do rato Não sabia o que era Farra só que dava lá do gado Papai falou que eu era Pra viver a cidade Pra fazer a faculdade E virar advogado Ele não sabe que eu mudei Foi de esquema Barra Hoje é meu lema Não consigo mais me segurar E na balada Eu sou a grande sensação Atenjo logo o coração Da jata que eu vou pegar E a inveja do playboy Já é de fato Porque a mulher Ela gosta É do mundo Quem se apaixona pelo vaqueiro Que vai sofrer Eu acho engraçado Porque esse vaqueiro É desmantelado Gosta da vida Do gado Porra Mulher E caja Quem se apaixona pelo vaqueiro Que vai sofrer Eu acho engraçado Porque esse vaqueiro É desmantelado Gosta da vida Do gado Porra Mulher E caja Vai Bora Iago Você tem uma Deira Para o velho gringo Meu parceiro gringo Para o velho gringo Iago Carvalho Raqueiro Serrei de um gado É desmantelado Eu acho que o meu Brasil inteiro Eu acho que o meu Brasil inteiro Meu parceiro Luizinho Estorado E aí Traz mais corró Olha eu sou um roqueiro Roqueiro Jogo reggae De roqueiro Busca nove Bora meu vaqueiro Bora meu velho joio E aí É fim de semana Vamos amanhecer na zoeira E culte por aí Na sexta eu vou sair Só volta segunda-feira Bora meu vaqueiro Portal sem rica Mais uma vez Vem de semana chegando Eu já tô me preparando Pra sair com as meninas Vamos beber Até quando vai fechar Depois vou acampar No posto de gasolina O meu carão do velho Tá todo equipado Liga, leve, rebaixado Porta mar do paredão Altar de cor É de leve ou de par CD que vai tocar Rede o gado paredão É fim de semana Vamos amanhecer na zoeira E culte por aí Na sexta eu vou sair Só volta segunda-feira É fim de semana Vamos amanhecer na zoeira E culte por aí Na sexta eu vou sair Só volta segunda-feira Porta sem rica Mais uma vez Mais uma vez Vem de semana chegando Eu já tô me preparando Pra sair com as meninas Vamos beber Até quando vai fechar Depois vou acampar No posto de gasolina O meu carão do velho Tá todo equipado Liga, leve, rebaixado Porta mar do paredão Altar de cor É de leve ou de par Você vê que vai tocar Rede o gado paredão É fim de semana Vamos amanhecer na zoeira E culte por aí Na sexta eu vou sair Só volta segunda-feira É fim de semana Vamos amanhecer na zoeira E culte por aí Na sexta eu vou sair Só volta segunda-feira Vamos amanhecer na zoeira Vamos amanhecer na zoeira Minha mulher me deixou Faz um mês e quinze dias Depois que ela viajou Bebo cana todo dia Durmo do lado de fora Do jeito que eu tô agora Se ela volta Se eu queria Agora eu quero ver a vaqueirama Cantar assim comigo E o vaqueiro quando é bom Canta de frente e pra trás A mulher que me abandona Tem que saber o que faz Eu diga isso e manda a hora Do jeito que eu tô agora É vida de gado, meu irmão É a capital do vaqueiro, meu velho Blito Bora, meu irmão Dá um pagode de vaqueiro Portal Serrita Bora, Bodinha, Paraíba, Néo Valdez e Cid Eu briguei com Mineirinha E Mineirinha foi embora Eu briguei com Mineirinha Mineirinha foi embora Me deixou aqui sozinho Choro e sofro toda hora A saudade dói demais Que até meu cavalo chora Pega lá de baixo Na pegada do vaqueiro Eu briguei com Mineirinha Eu briguei com Mineirinha Mineirinha foi embora Me deixou aqui sozinho Me deixou aqui sozinho Eu choro e sofro toda hora A saudade dói demais Que até meu cavalo chora Ela desapareceu Não tenho notícias dela Meu cavalo entristeceu Sem ela na minha cela Se eu encontrar Mineirinha Eu vou me casar com ela Já anunciei no rádio Paguei bem pro locutor Pra espalhar a notícia Tamanho da minha dor Tamanho da minha dor Mineirinha esse vaqueiro Não vivi sem teu amor Bora rapaziada Tá ali, vai quem tá nelora Tamanho da minha dor Que tu estiver Estiverem me ouvindo Tenha de mim com paixão Me pimenta essa amargura Não aguento solidão Mineirinha me perdoe Volta pro meu coração Sou vaqueiro apaixonado Minha paixão verdadeira O vestido dessa Vou guardar pra vida inteira Se um dia alguém usar Vai ser minha linda mineira Não vou parar de beber Não vou deixar nem pra parar É que minha família briga Meus amigos briga Mulher mesmo sindicato Ô meu vaqueiro negu E nós vaqueiros Agora a fazenda precisa Vou fazer amor Dá uma caprichada Enquanto uma lojinha Mulher do reino E eu vou observar Se não tem ninguém olhando Pega minha camisa Pra forrar no chão Não tem cama box Cuidado com o fomegão Vou ter espreito no tanto Vem cerveja gelada Só tem uma rolinha Com a cara de chapada Eu disse Aqueles velho vai E a moidade vai lançar Puxa meu roqueiro Meu parceiro Neto Vai Meu parceiro Cigi Para a tarde Meu compadre Arrocha o nome Meu bebê O Elson Cedês Gravando tudo Puxa meu roqueiro Eu digo assim ó Pra estar no interior Eu vou com a mulherada Quero fazer amor Dá uma caprichada Enquanto uma lojinha Mulher do reino E eu vou observar Se não tem ninguém olhando Pega minha camisa Pra forrar no chão Não tem cama box Cuidado com o fomegão Só tem joelho do velho Vem cerveja gelada Só tem uma rolinha Com a cara de chapada Eu disse Vamos, vamos Já num bote calando Vamos, vamos Já num bote calando Vamos, vamos Já num bote calando Então vai dar esse balanço Assim ó Ah Vamos, vamos Já num bote calando Vamos, vamos Já num bote calando Vamos, vamos Já num bote calando Então vai dar esse balanço Segura a Grigão Uhul O Grigão swing Desce não existe não Se é rei do galo, é o vivo Porque eu tenho batalha Meu vaqueiro, neguinar, jota, petrolina, rapaz, cadamô Galera de Chacoqueiro Dá-lhe um pagode de vaqueiro Olha o pagode Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou na vaquejada, minha namorada chorou, chorou Andou, andou em mim, deixou sem dizer nada, vai-se embora Dá-lhe um vaqueiro Se é rei do galo, dá-lhe um vaquejado no Brasil Bora aí, tronco Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Correr boi na vaquejada, minha namorada chorou, chorou Andou, andou em mim, deixou sem dizer nada, eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Correr boi na vaquejada, minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Fim de semana eu boto os troços na bisacão Trocado na uraquim e desprezo namorada Um aparelhão que monta o batisteiro Eu solto uma boi na porteira e vou atrás de vaquejada Chegando na festa procuro a coordenação Faço a minha exceção, vou tomar uma picada Na sexta-feira a boiada é de primeira No sábado é da maneira e no domingo é na festa Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou recuindo a vaquejada, minha namorada Chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Andou, andou e me deixou mais Rapaziada de Fortaleza, valeu, Pedro Valeu, Raquel Bora, fazenda, precisa Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Na vaquejada minha namorada Chorou, chorou, andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Eu vou, 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 na vaquejada Minha namorada chorou, chorou, andou, andou e me deixou sem dizer nada Fim de semana eu pego os troços na bisaca que eu me despeço시에 da morada E vou tomar uma picada Na sexta-feira a boiada é de primeira No sábado é da maneira e no domingo é na pesada Chego na festa, procuro a coordenação Faço a minha inscrição, vou tomar uma picada Na sexta-feira a boiada é de primeira No sábado é da maneira e no domingo é na pesada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Correr boi na vaquejada, minha namorada Chorou, chorou, andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Correr boi na vaquejada, minha namorada Correr boi na vaquejada Chorou, chorou, andou, andou e me deixou sem de paz Bora! Tá ali vaqueiro? Bora sério? Balança o chugado Uh! Tá ali vaqueiro? Tá ali vaqueiro? Bora Cid Cid percursa Uh! Não vai forrar meu vaqueiro Bora meu vaqueiro Ai vida de vaqueiro meu Brasil Eu vou chamar rapidamente aqui meu parceiro Neguinas Pra cantar a atuada comigo Chega pra cá menino Lá de Petrolina Rapaziada boa Vaqueiro quer vaqueiro A gente apoia E chega pra perto Meu compadre Vamos cantar a atuada pra rapaziada Eu ganho Por causa de uma menina Eu entro em desespero Vendi cavale a cela e meus trajos de vaqueiro Além de eu vender viado Descobriu que eu sou casado É triste meu desespero Já acabei meu dinheiro E a morena eu vou levar Pois ela é linda e bonita Eu não posso abandonar Qualquer homem se condena Com o beijo de uma morena Quando ela sabe beijar Tchau! Vida de vaqueiro meu Brasil Meu irmão obrigado de coração Meu vaqueiro vai Tamo junto misturado Faculdade do álcool Rapaziada boa Ô chucar diferente Eu só quero colocar na minha vaca Que tem lá em casa Eu quero agradecer também Ao governo do estado de Pernambuco Obrigado coração A Fundap e Petú Fico muito grato Rapaziada boa Prefeitura municipal De Serrita Terra boa Ô terra abençoada Bora minha banda Busca nova Joga pra cima Meu batal Cima meu batal Todo mundo vai Todo mundo vai Domingo tem festa Na casa do meu pai Todo mundo vai Todo mundo vai Domingo tem festa No sítio do meu pai Ô farra assim Serra educada Música Na barrocha Na barrocha É meu computador E ele liberou Vai cantar a dor quando comentou Só a premozada Vai rolar uma festa se ele cair amassada Só a premozada, a mulher, a teletrizada O paredão ligado, malvinha, dança em cima O uísque é do bom, tem banho de beijina O paredão ligado, malvinha, dança em cima O uísque é do bom, quero ouvir Todo mundo vai, todo mundo vai Domingo tem festa no sítio do meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai Domingo tem festa no sítio do meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai Domingo tem festa no sítio do meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai Fecha o meu cupado Se é porra, só o rei do caderno é ao vivo Meu parceiro Luizinho é rocha, não, vaqueiro vai Meu parceiro dole, rapaziada, bom Já falei com meu pai e ele liberou Já vai, já vai, já vai, já vai Fecha o meu cupado O Luizinho é de boa, mulherada, ele é de jada Vai rolar uma festa, se liga é mochada Só tem mochada, mulherada, ele é de jada O padre não ligado, não vinha dança em cima O Luizinho é do bom, sem banho é de bezerna O padre não ligado, não vinha dança em cima Eu tô em xerrita, a rocha da água Todo mundo vai, todo mundo vai Todo mundo vai, todo mundo vai Fecha o roda Eu disse, todo mundo vai, todo mundo vai Domingo tem festa, não sei todo meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai Domingo tem festa, mulherada, mulherada, mulherada Se é forrozão, rei do gado Meu parceiro Berg Produções Arrojinho da obra, meu companheiro velho O Luizinho Fazenda precisa É de xerrita, é diferente Bota mais um burro aqui Dá-lhe meu joão Meu joão Meu parceiro Iago Meu parceiro gringo Arrojinho da roqueira Um forró desse com a mulher bonita Do meu lado eu vou até amanhecer Uma menina me sentou Quase tudo que eu sei Era craus e escravizão Mas ela me tratava como rei Ela vazia muitos planos Só queria estar ali Junto ao lado dela Eu não tinha onde Mas tem coisa que eu sou Só queria me ajudar Agora ela que me avisou Não consegui me separar Ela também tava perdida Por isso agarrava em mim também Eu me agarrava a ela Porque não tinha mais Todo mundo, joga a mão no céu Eu disse assim Eu disse ainda É cedo, 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 cedo Cedo, cedo, cedo Eu disse ainda É cedo, 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 cedo Eu disse ainda É cedo, 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 cedo Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como rei Ela fazia muitos anos E eu só queria estar ali Junto ao lado dela Porque não tinha onde Mais egoísta que eu sou Só queria me ajudar Agora ela que me ajudou Não consegui me separar Ela também tava perdida Por isso agarrava em mim também Eu me agarrava a ela Porque não tinha mais ninguém Eu disse ainda cedo Cedo, 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 cedo Oh, meu Jorge Curte o fone vaqueiro Meu cumpadre Mavi Já tá F na batera, meu cumpadre Vamos de música nova Sucesso na voz do vaqueiro O nome da canção é O nome da canção é o vaqueiro Chora O Alisson Cedes Bora, Marcelão E aí Não, não vai embora Se não vou sofrer O que é que eu vou fazer Se eu te perder agora Pensa em nossa história Na nossa paixão O meu coração Não pode te perder Se eu ficar sem você E aí O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder O seu vaqueiro chora Bora meu JF, pega lá de baixo na pegada do raqueiro, nego do olho Vai, uh, valeu raqueiro, na pegada do raqueiro Bora cabalho, ih Não, não vai embora se não vou sofrer O que é que eu vou fazer se eu te perder agora? Pensa em nossa história, na nossa paixão O meu coração não pode te perder se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perdeu, o seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perdeu, o seu vaqueiro chora Puxa com força, seu menino Para meu velho J Eu já me declarei de forma de canção O meu coração quando te entreguei Me apaixonei quando te vi na hora Diga que me adora e não vai me esquecer se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perdeu, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perdeu, o seu vaqueiro chora Bora Marcelo! Olha a pegada do vaqueiro! Uh! E aí? Não diga nem brincando que vai me deixar Eu não quero brincar e acabar chorando Vou dormir sonhando e no sonho te vejo Vem me dar um beijo e nunca vai embora Longe de você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Serrei do Grado É capital do vaqueiro Olha aqui a Serreira Uh! Bora Wellington C.D. Trabalha toda o rio Uh! Valeu, Marca! Bora mais uma Ei, Goiás! Uh! Sertanejão, hein? Bora, Jalvilho Fica, fica, fica aí chorando Foi só bebendo Foi só ligando Que eu não vou mais te atender Fica, fica aí chorando Foi tá sofrendo Foi tá pagando Você merece sofrer Eu te dei tanto amor Que até deixei de me amar Foram tantas vezes que me magoou Que eu simplesmente me deixava pra lá Mas mesmo assim me deixou Jogando tudo pro ar Depois que doeu a saudade pegou E fica ligando querendo voltar Tá, tá na boca do povo Eu vivi nos bares brigando e chorando e chamando por mim Tá na boca do povo Já desumitado Quem faz aqui é pisado Quem faz aqui pagar Fica, fica, fica aí chorando Foi só bebendo Foi só ligando E eu não vou mais te atender Fica, fica aí chorando Que tá sofrendo Que tá pagando Você merece isso Eu te dei tanto amor Que até deixei de me amar Foram tantas vezes que me magoou E eu simplesmente deixava pra lá Fica, fica, fica aí chorando Foi só bebendo Só ligando Que eu não vou mais te atender Fica, fica aí chorando Foi tá sofrendo E tá pagando Você merece Fica, fica, fica aí chorando Foi só bebendo E só ligando Que eu não vou mais te atender Fica, fica aí chorando Tá sofrendo Tá pagando Você merece sofar Iago Câncio Obrigado coração meu parceiro Joga a mão pro céu Dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou citar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sol rato Eu conto as horas pra te encontrar O café de rio, o cigarro apaga Sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já diz o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí Já diz o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique caro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí E aí Mujo bom, joio 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 de amor, ninguém consegue sobreviver, e eu, e aí, já diz o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora, não precisa me acompanhar, se o caminho da porta, que fique claro pra você, que agora vai ser pra valer, agora vai ser pra valer, e aí, já diz o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora, não precisa me acompanhar, se o caminho da porta, que que fique claro pra você, que agora vai ser pra valer, agora vai ser pra valer, e aí, ó meu cumpadre, meu parceiro Vinícius, Marcelo Dantas, aquele abraço aqui do ré, meu parceiro Helio Dantas, rapaziada Serrita, puxa o pão meu cumpadre, Vou me dar um tempo, que gostou, faz barulho, Ai, dentro do pé, Jorge, não vê, vai, quero rar Ué, eu sou cedeja, xuxa cedeja, rapaziada, boa Valeu, Raqueiro, meu parceiro Alta, ei, 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 joga o xaxa do Raqueiro, Bora o Neto Codorna, vai ter o rei se enrolar, segura O meu viver, o meu viver, o meu viver, o meu viver, no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver, no sertão é vaquejada Abertura total, portal Serrita O meu viver, o meu viver, o meu viver, no sertão é vaquejada Olha só aqui O meu viver, no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver, no sertão é vaquejada Tá ligado assim, vaqueiro, velho Pega o cavalo, o compadre, bota a jela Abra a canjela e pode saltar a boiá O meu viver, o meu viver, o meu viver, no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver, no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver, no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, no sertão é vaquejada De manhãzinha eu vou para o burral É natural tirar a letra da vacada Fazer coalhada para a negrada comer O meu viver, o sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver O sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o sertão é vaquejada Eu digo assim, ó Vejo um vaqueiro lá no meu sertão Tentando uma canção, uma canção de vaquejada Uma doada ou joapá do meu viver O meu viver, o meu viver, o sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver No sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver No sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver, o sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver, o sertão é vaquejada Ô meu jovem, a baseada boa, bora o Malvi Pração a família Câncio, baseada boa Bora sim, o raqueiro é Bota mais uma pro raqueiro é Rapaziada de salgueiro, aquele abraço Olha, eu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me criei No meio do gado eu criei, no meio do gado eu viver, o meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu morrerei Olha o gado, raqueiro Raqueiro, olha o gado, olha o gado Raqueiro Olha eu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu viverei No meio do gado eu seguia no meio do gado eu morrerei Olha o gado Raqueiro, Raqueiro, olha o gado, olha o gado Raqueiro, olha o gado, aprendeu? Olha o gado, olha o gado Raqueiro, olha o gado Raqueiro, olha o gado Raqueiro, olha o gado Raqueiro, olha o gado Puxa o fome, meu jovem! Sarre do gado cantando o vaquejando Meu brazinho inteiro, meu compadre Oi meu parceiro Cine, rapaziada, obrigado coração Rapaziada do Serrita A galera de Belmonte tá tudo pra gente aí, mas não Oh, festa boa, meu compadre Achei no meu travesseiro Um fio de cabelo dela Esqueci dentro dos reis Uma calcinha amarela Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no jão No frio da solidão Foi ela Foi ela Foi Neto, Bel, Jaqueiro, Raqueiro Foi Nato, Bel, Jaqueiro, injured Foi Transportation Foi uma juda Haqueiro,ppconza Foi amor Foi só uma noite de amor Não tive mais notícias dela Nem se é rapaziada cabra, boy Nem saiu com tanta pressa E me deixou aqui nojão No frio da solidão Foi ela Serra e do caderno vivo Arrocha o nó e todo raqueiro ré Se eu souber de onde ela mora Corria pros braços dela Mas se ela é casada Eu fugia com ela Pra não ficar aqui nojão No frio da solidão Por causa dela Pra não ficar aqui nojão No frio da solidão Por causa dela Puxa meu jovem Puxa meu jovem Puxa meu jovem Oh, porrala É um reningado diferente Minha parceira J.F. na matéria Caciga, negodou Vem ligar no meu Brasil Joga a mão pro céu Tchê, 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 tchê E essa daqui é sucesso Do nosso parceiro Manu Rom Ô Raquel, Raquel, Raquel Tão muito gado no poço Vou cheio de dinheiro Quem vem aqui chegar? Eu tenho arraio Com a maroc e o mapageiro Quem vem aqui chegar? Puxa o meu Isso é rei do gado, é ao vivo Bora meu parceiro Murilinho Esse é de gado Olha que eu moro na cidade Mais um fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela farra Morrida, mulherada e saldo, pipa, ninguém Vai rolar o uísque, cerveja bem relada O paredão ligada, as vidas dançam até embaixo Mas de matar um pouco Pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Chegou o rei do gado Quem mora na cidade Tão muito gado no poço Vou cheio de dinheiro Quem vem aqui chegar? Eu tenho arraio Com a maroc e o mapageiro Quem foi que chegou? Quem chegou? Tão muito gado no poço Vou cheio de dinheiro Quem vem aqui chegar? Eu tenho arraio Com a maroc e o mapageiro Quem foi que chegou? Puxa o meu raquel Olha que eu moro na cidade Hoje o fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela farra Morrida, mulherada e saldo, pipa, ninguém Vai rolar o uísque, cerveja bem relada O paredão ligada, as vidas dançam até embaixo Mandei matar o puro pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Chegou o rei do gado Quem mora na cidade Tão muito gado no poço Vou cheio de dinheiro Quem vem aqui chegar? Eu tenho arraio Com a maroc e o mapageiro Quem foi que chegou? Quem chegou? Tão muito gado no poço Vou cheio de dinheiro Quem vem aqui chegar? Eu tenho arraio Com a maroc e o mapageiro Quem foi que chegou? Puxa o meu gão Serre do gado é ao vivo A maroc e a maroc e o mapageiro Para meu raquel Joga a mão no céu Meu parceiro, uma viva E tu, meu compadre, vende com tudo, meu irmão Bora, meu velho Jorge Apaixonar o coração da moçada Só quem gostou Levanta a mão Só quem gostou Muito obrigado, gente Parabéns pelo 50 anos Foi muito bom ficar com vocês Até a próxima, Deus quiser E vai ter muitas próximas, se Deus quiser Para retratar A cara da festa Que Luiz Gonzaga deixou Uma história muito linda aqui na terra Salve, salve Luiz Gonzaga Não há tarde bem tristonha Gado muge sem parar Só lembrando do vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais Não vem mais Nova Anê A cantar Joga pra cima, vem de bom Joga pra cima Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo O bom vaqueiro nordestino O bom vaqueiro nordestino O bom vaqueiro nordestino O céu não é esquecido Nas quebradas do sertão Não vem mais Novamente Seu parceiro aroga Aquela abraça do tavode Vamos voar Bora, o vaqueiro Tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Heeeey Gadoo Heeeey Hey Oh Tchau gente Tchau gente Tchau gente E esse foi um improviso viu Muito obrigado pelo carinho de todos Beleza! Beleza!